Rapaz, ó, não quero zicar o negócio não, mas até que foi tranquilo. Olha, rapaz, esse episódio vai ser tranquilo. Esse episódio vai ser tranquilo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Você está aqui no Omni, e eu, aqui à sua direita, de azul, com o Vitor. E eu, à sua esquerda, sou o Masha. Ah, moleque. Pô, grande Masha, grande Masha. O que você tem pra nós hoje, Masha? Eu tenho muita alergia. Olhos. Alergia? Olhos inchados, entendeu? Nariz escorrendo. O seu sistema imune entrando aí em curto-circuito, enquanto a gente joga The Rift Breaker. Exatamente, mas eu tomei ali um comprimido de Loratadina. Rapaz, que remédio bom. Eu queria ser o garoto em propaganda desse remédio maravilhoso. Se não me engano, o remédio saiu pra circulação no ano que a gente nasceu. Olha que coisa boa. Tem tudo a ver comigo. Entendi, entendi. Entendeu? Eu perguntei pro senhor pensar em você. Entendi, entendi. É, exato. Entendi. E no momento o senhor está sendo o garoto em propaganda. Eu tô, eu tô, eu tô. Eu tenho que falar pro povo, entendeu? Quero também mandar um abraço pro nosso amigo lá do, da Sub lá, o Sheik. Vou chamar de Sheik porque o resto do nome eu não consigo pronunciar. Então um abraço aí pro Sheik que mandou um comentário lá bacana pra gente. A gente já respondeu. E um abraço, Sheik. Então, cara. Fica aí, nossa, nossa, sincero, desagradecimento. Isso aí, com certeza. Mas vamos ao que interessa, meu nome. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos as vacas frias. Bem, hoje a gente vai explorar. Eu espero que seja um episódio mais tranquilo. Opa. Eu tô querendo tirar esses negócios daqui, ó. Tá vendo? Tirar do caminho. Ah, meu Deus. Dois minutos pra meter o pé, cara. Vamos, vamos, vamos pra outro lugar. Não dá. Depois que começa a onda dessa, você não consegue sair mais daqui. Não, então, você tem que ir antes dela começar. É, sim, tá vindo daqui. Deve, será que ataca aqui ou aqui primeiro? Sei lá, mano. É, aqui tá bem defendido. Deixa eu ver. Passar vocês de nível. Mas veio, veio, veio pelo flanco minimamente tranquilo. Podia ser pior. Cadê as minhas torres de artilharia? PS do chão. É, do chão ia ser bem pior. Torre de artilharia. Cadê o lança-granata? O, o... Tô meio perdido. Isso, tô... Nossa chama. Isso aqui eu quero. Pô, rapaz, não. Pera aí. O que que você tá fazendo? O muro, pô. Necessidade primeiro. Ficou um ali pra, pra conta. Ficou, ficou. Eu nem sei mais o que que tá acontecendo nesse muro. Como assim? Não tinha, não tinha o negócio de fazer a pesquisa pra passar o muro pra nível 2? Já tá no nível 2, aí eu melhorando aqui o muro, pô. Tem que situar a galera, entendeu? Pô, a galera tá vendo aí, ó. Pera aí, eu sou o orelha da situação. Exatamente. Pera aí, gente. Não fecha o muro, não fecha não. O senhor acabou de fechar o seu portão. Eu sei, eu sei, mas eu não pretendo sair daqui. Tá chegando, tão chegando. Ai, meu pai celeste. Um horde agressivo tem entrado na área, e está menos de um minuto atrás. Vamos ver aqui em cima como tá a situação. Tá vendo, justamente porque eu falei que ia ser tranquilo. Né. Eu queria fazer uns upgrade esses aí da minha casa. Só passar o cursor por cima. Tão chegando, cara, tão chegando. Mutley, faça alguma coisa. Né? Faz alguma coisa, filhão. Vai ficar aí só... Mano, aqui, você não tá vendo? Eu tô atirando. Meu Deus. Não, esse episódio vai ser tranquilo. Vai, vai ser na paz. Meu Deus. Essa caravana da destruição. O bicho vem. Gente, mas o que que eu te fiz? Só tô aqui no teu planeta, entendeu? Hum. Eu tô aqui destruindo seu ecossistema. Eles destroem, eu vou reparando. É assim que funciona. Acabando com o seu meio ambiente. Acabando com o seu meio ambiente. Acabou? Fazendo o que vocês não fazem por si mesmo. Acabou. Rapaz, eu não quero zicar o negócio não, mas até que foi tranquilo. Olha, rapaz. Só pegando coisas aqui. Vamos voltar pra lá, né? Acho pertinente. E aí, vamos mudar de mapa? Pesquisar o negócio da levedura lá que tamo devendo? Vamos, vamos fazer isso. Deixa... Eu acho que a gente consegue colocar mais... É... Isso aqui é o que eu quero. Quero colocar mais bagulho de munição. Você quer ficar um homem bem armado? Exatamente. Deixa só terminar que eu vou tirar esse aqui daqui e vou botar ali. Calma aí, calma aí que a gente tem que organizar aqui a base. Entendeu? A base tem que tá bem organizada. Ah! Passar o arsenal de nível também. A gente pode botar, inclusive... Passar o arsenal de nível. Outro arsenal. Botar esse aqui aqui. Ou... Quantos tem aqui? Tem... Não sei. Tem aí da 12, 15. Não é isso? Uhum. Um, dois, três... Três... Outro arsenal. Três... Oito... Treze... Pronto. Um pequeno pão de comédio entrou na atmosfera muito perto de nossa posição. Parece que está chegando nosso caminho. E aí vem um... um Corpo Celeste aí te encontrar, né? Pera aí, põe aqui. Nós calculamos o local de impacto possível do Comet. Ele está voando direto por nós. Nós temos que investigá-lo assim que se acertar na terra. E aí, vai investigar o... E aí, vai investigar o... E aí, vai afetar ali minhas... Minhas paradas não, né? Não. Não, tá passando direto. É. Não consigo mudar esse aqui de nível? Consigo, é até barato. Caraca, foi bem pra direita então o negócio. Né? Tem... Pera aí que tem também um Laboratório 2 aqui, ó. Pra fazer pesquisa mais rápida. Cadê o nosso outro Laboratório? Tá pra aí, não. Vai ficar perto da poça, né? Aqui, ó. Não. Ah, não. É esse Laboratório, tá. É esse Laboratório, esse Laboratório. Puxar aqui, eu acho que... Eu... Tinha entendido que era aquele negócio de fazer o download. Desenvolvido. New buildings are available for construction. Bem, não podemos passar isso aqui de nível. Agora sim, a gente muda de mapa. Vai ignorar o meteoro? É, acho bom, né? A gente tem coisa pra caramba pra fazer hoje. Show. Passar isso aqui de nível aqui também. Pronto. Como nós somos dois bestas, a gente tinha não percebido que era um outro lugar, ó. Pra pesquisar as leveduras. Então... Opa. Vamos lá, né? Que aqui é a tensão. Entendeu? Aqui é perspicácia. E voltamos, hein? Ó... Bora sim. Pô, chegamos. Pô, chegamos. Bem. Precisamos chegar perto da rua central de uma dessas colônias. E construir uma estaciona de pesquisa perto dela. Isso não vai ser fácil. Acabou a paz. Cheguei. New blueprints are available for access. Eu vi, hein? Apertei de volta. Beleza. Ih, tá aqui, tá aqui. Ih. A gente vai, vai procurando a esmo mesmo? Ih, rapaz. Tem que procurar, né? Inclusive, tem que arrumar um lugar aqui pra fazer um quartel pra gente. Pra gente poder dar respawn aqui nesse... 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 Nesse mapa. Mais inimigos. Pá. Hoje é... Episódio de exploração. 100% exploração. Tô vendo. Ô, rapaz. Aqui parece ser bom, hein? Ai. Uh. Baseado em... Baseado em... Baseado em que a gente tem esses dois... Quem é que tá me atacando? Quem tem a petulância? Aí. Na sua cara, hein? Baseado em que esse é um lugar facilmente defensivo. A gente pode fechar aqui. Tem acesso à borra aqui embaixo. Eita. Também dá pra... Mano, tem recurso aí também, né? É... Na... É um ferrônio safado ali. Né. Mas a gente não vai te dar muito recurso. Aqui, achamos aqui embaixo. Não, mas só pra ter um lugar pra voltar. Vou largar aqui, ó. Só pra ter um lugar pra dar respawn. Tô. 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 Tem um plantão ali em cima ali. Que que é que é? Fungos Tentacles Viridis Nossa É o Fungo do Mussum, rapaz Não sabe de nada Opa, opa Só na descoberta Ai, ai, ai O bicho tá querendo descobrir também O que que o senhor tá fazendo aí na terra dele Entendeu? Vai assim mesmo, vai andando Vai correndo mesmo, vai Foi Sobrou um ali Não sobrou mais Aqui é assim, aqui não sobra ninguém Meu Deus Rapaz, esses Como é que é lá Teu chapa falou que Tá segurando jogar esse jogo Porque tem que maltratar muita fauna local Pô Ai meu Deus Os bichos saem de baixo da terra Como é isso? A gente fica aqui como? Calibrado na década de 70 Eita Negócio é destruir e explorar Né não? É, exatamente Fazer as agrovilas aqui Fazer o pensamento 100% atual Né Caraca, o bicho me acertou ali Com precisão Conserta aí, malandro Vai escondir Calma, tem um tempo ali Eu não posso consertar do nada não Ah, outra parada que eu ia te falar New blueprints Certo falha, certo falha Tem Tá vendo ali embaixo Aqui ó, no mapa Aqui ó 100 E 5 Diz qual é a eficiência dos nossos Interessante isso aí Entendeu? Que isso gente? Sei lá, tem um negócio acontecendo aí Não é? Eita Olha Pronto, não tem mais Tá, o que que é pra fazer aqui? Construa uma estação de pesquisa Perto da raiz da coluna de leveduras ácidas Ah, e você tem que fazer aquele esquema De lançar aquele chão anticorrosivo lá? É Não é isso? Acho que é Mas tem que ser rápido aqui Porque o troço volta na velocidade Aí, tá bom Você construiu o negócio de pesquisa aí agora Tá bom filhão Quer pavimentar o negócio tu? Não pode não É Eu sou suficiente pra construir o negócio em cima aí E tá bom Pronto Tem que puxar aqui Ai, 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 ai O vento está voltando O vento está voltando O vento está voltando ao normal O vento está voltando Tem que ser solar Agora que o Agora que a energia álica está voltando Você vai atirar Não, ela volta Mas ela vai Que isso gente O vento está voltado Nós podemos tentar recuperá-lo depois Eu acho que o senhor foi assassinado Ai, ai Pô, vamos mandar a primeira transição aqui no Rift Breaker? Não sei quem manda, rapaz Eu tô aqui só pra reclamar Chama, chama, chama Chame a transição Corta E construído Aí, ó Pô Tem percalços Pô Sim Tranquilo Prepare-se para o ataque Que se aproxima Ai, meu Deus do céu Cara, tem uma caveira no mapa Tem uma caveira no mapa Daqui, minúsculo Parece uma caveira É, acho que é a caveira Bem, vamos preparar aqui A nova tecnologia A nova tecnologia foi desenvolvida Agora a gente Agora a gente tá full década de 70 De 70 Aí, ó Isso aqui é progresso Toma aí na sua cara Meu Deus É excelente, adorei Quem precisa de cobertura vegetal Toma aí, ó Não, mas isso é levedura Na verdade é um fungo O senhor não, 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 não me Interrompa com technicalidade Tô botando o negócio errado Agora, agora já foi Peraí, ó. Pô, agora é isso aí que é progresso, ó. Chão liso. Entendeu? Entendeu, entendeu? Peraí que eu botei o bagulho errado. Ah, eu não tenho como trocar o chão. Agora já foi. O bagulho vai ficar tirando aqui eternamente. É. Tô vendo. O que que a gente tá esperando mesmo? A moto chegar? É isso aí. A merda é que isso gasta munição, cara. Eu não posso ficar com isso aqui eternamente aqui, não. Ai, ai. Não, o ataque vem lá de baixo, ó. É, então. Que merda. É... Quanto tempo até se pesquisar alguma coisa? Tá 150 ali, ó. Ainda o guarda é feio. Meu Deus. Ah, 60 de 150. Tão chegando, tão chegando. Problema é saber se a... A torre de cima, coitada. Tu não faz ideia do que ela tá fazendo. Tá mais perdido que a gente tirando isso aí. Tu vai ficar tomando... Ai, ai, ai. Fica tomando pedrada, sai daí, mano. Eu não sei. O vento está tendo a ser. O vento está tendo a ser. A fuga está se formando. O vento está tendo a ser. A torre de cima é tão grande. passar os 150 ai meu deus caraca meu deus 86 cara tem que bater nesse bicho ai não vai dar pra tu ficar nessa vida inteira calma ta com fog ainda eu não to vendo nada 92 92 o fog está fora a eficiência base vai para o norte rapaz não tem a menor condição eu vou ficar aqui mesmo não tem condição cara como é que eu vou pra lá o problema é que eu não to vendo o bicho uai tu acha que eu to vendo vão destruir ai o benjamin ali o bicho o rapaz que troço de mal que doideira ai chegou a bicha ali a munição do bicho não acaba não não caraca tem um é aquela larva esquisita né que tá com pedrebulho gigante é eu acho que é ela mesmo fala pra mim que depois dos 150 eu posso abandonar o caminho eu posso abandonar o caminho ah deve é que foi mesmo ai meu deus que que aconteceu eu fechei aqui porque acabou a tecnologia a gente não pode ficar de bobeira ah ótimo ótimo não mas pausa o jogo calma vai 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 é é socorro olha eu acho que isso ai não vai dar bom não em esse episódio vai ser tranquilo esse episódio vai ser tranquilo o 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 olha opa aí já temos uma missão pro próximo episódio já vamos começar de cara pra meta e é isso acabou acabou graças a deus acabou meu deus é isso aí meu episódio tranquilo tranquilo pacífico então qual o oceano rapaz o 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